Olá galera Eu vou fazer com vocês mais um vídeo De um jogo A gente vai jogar vários jogos aqui hoje E hoje a gente vai jogar esse jogo aqui Vou mostrar pra vocês como é que é Por exemplo, vamos ver aqui Vamos lá A gente vai jogar um jogo aqui hoje A gente vai jogar um jogo aqui E aqui A gente vai jogar um jogo aqui Olha, estou aqui A gente vai jogar um jogo aqui Mais esse aqui Vou colocar Colocar mais esse aqui E mais esse aqui Agora eu vou pegar a bombardeira No próximo vídeo Eu vou tentar fazer uma casa Eu vou Eu vou E vocês Muito ruim Eu vou fazer um jogo Eu vou fazer um jogo aqui Eu vou tentar Fazer isso aqui Dá pra chorar Dá pra ficar com raiva Dá pra fazer isso aqui Que eu não sei O que é Dá pra fazer isso aqui Dá pra fazer isso aqui Dá pra mandar oi Oi E deitar E deitar E deitar Como eu falei Aqui já tem Aqui já tem bastante madeira Dá um graveto Graveto Já não tem nenhuma Mas dá pra tirar Primeiro Eu começo com coisa boa Que é marchada Tipo as coisas Galera Se vocês conhecem a Daiane Se inscreve No canal Se vocês conhecem a Daiane Ó Ela tá aqui Sabia Se inscreva no canal The Crazy Family Meu canal mexe, mexe, Dadai Mudou, não, mudou Mudou? Ah Nossa, família Olha os loucos, as tuquinhas É Muita madeira Deixou pra trás Eu acabei de pegar uma aqui Eu vou Por aqui Vou jogar essa aqui fora, né? Não, não joga não, melhor não Quando você pode, eu venho meio demorado Deixou pra pegar a terra Só com as mãos Ainda bem que eu tenho uma tocha, galera Senão eu não estaria Aqui Desse mundo O que eu faço? Eu Como esse pão? Ou isso aqui? Sei lá Pegar Vou tentar achar diamantes Acho Diamante, diamante 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 Tentar achar Um pedacinho de pão 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 Pegar Pão 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 pra gente voltar o que eu faço pra voltar agora? sei lá só tô com um bloco importante que é pra fazer na minha casa no outro vídeo ai já sei sei lá se vai dar certo sei lá se vai dar certo ai não ai deu certo vai dar certo vai dar certo vou sair vai dar certo deixa eu ver se dá pra fazer uma espada deixa eu ver uma espada uma espada deve ser muito diferente fazer né galera eu vou fazer outro vídeo hoje só que depois tu viu eu vou tentar só que fazer esta casa só que eu vou no outro vídeo eu vou mostrar outro jogo depois eu vou ouvir este jogo ai come come pega 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 galera comenta ai comenta ai o que eu posso fazer neste jogo aqui comenta ai nos comentários que eu vou pegar seu velho aqui parece sei lá eu vou pegar eu vou pegar pega 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 agora agora eu vou pegar agora eu vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar essa madeira pega se eu to aqui porquinho eu vou pegar eu vou pegar pega ele porquinho mata o porquinho mata o porquinho sai sai mata o porquinho mata o porquinho mata o porquinho porquinho quer pegar esse pão então o porquinho o porquinho o porquinho vai matar você que é picareta picareta vem cá correu vem cá e agora tem bastante carne para mim comer ai eles vamos ver esse aqui agora porque não vou colocar essa tocha aqui esse aqui não se inscreve no meu canal que eu vou encerrar o vídeo aqui tá se inscreve no meu canal tchau galera tchau